Ha 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 Você não se assusta essa mexa Moza não se assusta essa mexa Z invis моз Tá bem de novo, é mulher mais show Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Um poder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quadro, vou te botar de lado Vou te botar de frente, vou te fazer mulher Aí você tá na pinta, aí você tá na pinta Aí você tá na pinta, vou te fazer mulher Ó Fernando Van Basten Nossa de gebreia no paixão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Isso aqui não é macum, não se assusta essa messia É bom, tá, bom Oznã' se assusta, só me chamo Fala'u é chata dela PaYNWI, ele é rei delis Te da piroca no cu, te da piroca na guela Mulher, vou te ligar mais tarde Te mostrar como é que é O poder gostoso fica até a ponta do pé Vou te botar de quadro Vou te botar de lado Vou te botar de frente E vou te fazer mulher Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica E vou te fazer mulher Ó